Olá, pessoas. Boa noite. Estamos aqui no nosso 18º episódio do Pode Ler e Escrever. E hoje, comigo, tem aqui a autora Genevieve. Boa noite. Tudo bem com você? Como você está? Oi, boa noite, Juliana. Tudo bem, gente? Tudo bem, você? Tudo jóia também. Igual a gente estava falando mais cedo, morrendo de calor, né? Exatamente. Está uma onda de calor bem quente, a gente se ajustando aqui com áudio, com vídeo. E o ventilador, né? Então, se tiver um ruído pequeno, no fundo, tanto no meu áudio quanto no seu, saibam que é por conta dos ventiladores, tá? Então, acho que vai ser um papo super legal. A gente vai ter, vamos falar bastante do seu livro, sua primeira opção, que a gente acabou de falar em off aqui, que ele está com resultados impressionantes, né? Então, eu vou querer entender tudo como que foi, porque a gente sabe muito bem, né? Que não é porque você publicou há um mês que ele surgiu, entre aspas, há um mês. É um trabalho de muito tempo, né? Então, quando as pessoas veem publicado assim, acham que é simples. Então, vamos explicar da jornada, de tudo. Vai ser um papo bem legal. Mas antes de a gente começar, vou falar um pouco do nosso patrocinador, o Clube de Autores. O Clube de Autores, que é uma ferramenta, uma plataforma, né? É super legal para autores dependentes. Então, já tem mais de 75 mil autores aí espalhados pelo Brasil. E é a maior comunidade. Então, se você quer ter o sonho, principalmente o seu livro físico, impresso, em mãos, o Clube de Autores é uma boa opção. E para acessar o link da parceria, se você está no computador e está com o seu smartphone, é só apontar a tela para o QR Code. Já é encaminhado no link direitinho. Ou se você está no celular, é só acessar o link aqui da descrição para saber mais. Beleza? Então, vamos lá. Já vou começar com uma primeira pergunta, que eu acho que é uma curiosidade não só que eu tenho quando eu converso com os escritores, mas para quem está começando também, que às vezes fica sem saber qual é o primeiro passo, como que começa a escrever. E eu queria saber de você qual foi o seu despertar para a literatura. O que você começou a ler? Quais foram as primeiras palavras que você escreveu? Como que foi essa jornada até chegar hoje na escrita? Olha, é uma história bem engraçada, né? Eu sempre gostei de história, desde que eu me conheço por gente. Eu não conseguia dormir quando eu era pequena e eu acordava minha mãe, obrigada pela contar a história para mim. Então, ela inventava um milhão de plotes nada a ver sobre Turma da Mônica, sobre Barbie, enfim, inventando histórias. E aí, foi isso, nasceu na infância. E dos livros infantis, não sei se você lembra daqueles livrinhos que tinha no McDonald's. Lembro, lembro. Então, eu lia bastante aquelas fábulas, né? Eu gostava bastante. E aí, quando eu tinha 10 anos, eu entrei no sexto ano do ensino fundamental e tinha uma menina na sala que ela gostava de ler. Nós não éramos exatamente próximas, mas ela era minha vizinha. E aí, surgiu aquele boom do crepúsculo e eu falei assim, nossa, você tem uns livros. Ela tinha muitos livros e eu não tinha nenhum. Assim, relacionado a... Ao universo adolescente, né, já. Sim. Aí, ela foi e me emprestou os livros de crepúsculo. Eu me apaixonei, fiquei extremamente viciada. Não queria saber de outros personagens. Tipo assim, podia ser do universo fora da fantasia, mas tinha que ter o nome Edward Bela, porque senão eu não queria amar. E foi através das fanfics de crepúsculo que eu comecei a escrever. Eu descobri que eu poderia colocar minhas emoções para fora, através do papel, da caneta, do teclado, sabe? Então, foi aos 11 anos que eu comecei a escrever. Escrevia fanfics, lia muitas fanfics e depois daí foi só... Foi só crescendo o amor, né? Pela escrita, pela literatura. Acaba que é um caminho quase que natural, né? Então, você começa a escrever de forma, obviamente, despretensiosa, né? Com 11 anos de idade. Escreve para brincar, para discutir com as amigas e tudo. Mas, chegando a um ponto, eu falo assim, opa, eu quero mais do que isso, né? Então, eu imagino, chegando a um ponto que, às vezes, só escrever fanfics não era o suficiente, né? Teve algum ponto, assim, algum estalo, algum insight, assim, do tipo, acho que eu vou ir além. Acho que eu vou escrever algo fora das fanfics. Teve alguma transição, assim? Como que foi? Olha, se eu te falar que eu nunca tive um sonho, você acredita? Eu nunca tive um sonho, assim, por exemplo, de ser escritora, tipo, imaginar, assim, né? Não, não era nem ser escritora. Por exemplo, as crianças da minha sala, um sonhava em ser advogado, outro sonhava em ser médico. Eu não tinha esse sonho, não tinha ambição nenhuma. Eu não sabia o que eu queria, porque nada me dava tanta paixão, nada nunca me deu tanta paixão. eu olhava pra aquela profissão e ficava assim, nossa, que coisa chata, não quero ser, não quero, não quero. E aí, na pandemia, né, eu voltei a escrever mais assiduamente, e o que eu tinha como hobby, eu meio que fiz assim, não, peraí, eu descobri a minha vocação. porque é isso, é isso, você vai se descobrindo, foi uma descoberta pra mim, eu nunca, nunca pensei que eu pudesse ser autora publicada, nem sonho, sério. É, até porque uma percepção que eu tenho, acho que talvez você tenha passado isso ao falar que você não tinha um sonho de ser uma profissão ou outra, de repente na escola a gente não tem muito incentivo, ou então não despertam pra gente pra falar, pras artes em geral, né, então às vezes pra música, pra literatura, pro teatro, que são, né, carreiras que são fora do tradicional, da engenharia, né, sei lá, da medicina, advocacia, aquela, o tradicional, então a gente não é muito incentivado a seguir esse caminho, como se fosse uma segunda opção, né, ah, você trabalha com tal coisa, mas também escreve ali de hobby, né, de bobeira, então acho que a gente vai esbarrando ali e de repente, acho que talvez essa tenha sido a sua percepção, que foi a minha, comigo, despertou, opa, eu quero fazer isso aqui que eu gosto tanto, algo além, né, do hobby, né. É, porque você precisa, né, do, de ter alguma coisa pra você sobreviver, né, as pessoas costumam dizer que você, quando pega pra trabalhar com algo que você gosta de fazer, você meio que para de gostar daquela coisa, é um pouco assim que não é. Quando profissionaliza o hobby, ele fica, às vezes, chato, ele fica com prazos, com metas, de repente, ele já não é tanto lazer, né, vira trabalho. Mas eu, eu acho que assim, eu acho que tudo na vida você tem que ter uma determinação, sabe, tem que ter uma consistência, é, seja na escrita ou em qualquer outra área que você se insira, sabe, você precisa ter essa determinação, porque se você quer alcançar objetivos, né, obviamente que você precisa seguir um caminho, e é isso, eu aprendi a me organizar melhor, levei muito tapa, até conseguir publicar, tive que abrir mão de muitas coisas, e estou me surpreendendo bastante, eu não pensava que ia ser assim, desse jeito. O retorno, né, é, porque quando a gente fala de um livro, né, ele é um processo que dependendo da história do autor, pode levar anos para ficar pronto, né, para ter a primeira publicação, porque é complicado, né, não só a parte da escrita, mas a estruturar a história antes, uma revisão depois, a parte da publicação, pensar em estratégia de venda, então a gente ponta a ponta, principalmente, que é o nosso caso, né, as publicações independentes. Então, às vezes, é isso que eu falo, é dedicação, você tem que querer muito, tem que ser muito determinado para fazer dar certo, e depois, a gente enfrenta diversos obstáculos, né, depois que o livro está pronto. Exatamente. Inclusive, é um assunto que a gente está aqui guardado de um tópico, que é da pirataria, né, a gente vai falar mais para frente, que é um grande obstáculo, né, que você tem sofrido bastante com isso. Eu e todos os outros. nossa, que ódio. Porque é complicado, porque quando começa a ter um destaque, né, começa a ter uma projeção, aí vem um grande problema, mas calma aí, vamos, calma que chegaremos lá ainda, a gente tem que falar... A gente tem que falar mais para trás,